Música Caraca, eu não vou aguentar a tensão Música Então vem os moleque no posto da Europa Rapaziada, aquele avizinho rápido Dia 13 do 8, a gente vai fazer o primeiro Racha Dub Brasil, vai se pique Mano, México, tá ligado? Os carros correndo raizão mesmo, carro de rua Não vai ser largada parada, os carros já vão Vim andando 80 por hora pra correr 300 metros, dá pra você ir lá Só assistir, o ingresso é na hora, 30 reais Se você quiser correr, vai nesse Instagram aqui, chama eles, já vai Direto com em contato, mano, esse evento Vai ser muito bom, eu vou tá lá, eu vou correr Provavelmente, então qual lá pra gente tirar uma foto Trocar ideia e ver muito racha, fechou? Bora pro vídeo Bom rapaziada, começando mais um vídeo top Aqui no canal, eu sou o Dub Brasil E estamos do lado de um dos Jettas mais bonitos Que eu já vi, velho Essa cor é muito rara, esse Jetta Foi equilibrado lá de cima E rapaziada, a gente tá no encontro da Veloc É um encontro literalmente de milhões Aqui, tipo, os carros mais Humildes, vamos dizer assim Com certeza é tipo, são Meio, Fusca, Audi A3 São os carros mais simples assim, tá ligado? Mais ralezinho Já entrou McLaren, olha o Civic City vermelho lá McLaren, Porsche, Mustang, Ferrari As BMW mais top M3, M2, 1M M4, Audi RS3 Tem os subarinhos bonitos ali também E aí, subaro azul ou vermelho? Vermelho, velho Eu acho o azul mais da hora, velho O azul metalizado, esse metálico é mais bonito O vermelho fica comigo, o azul fica com você Vamos mostrar os carros da hora pra galera então? Basta Bora Essa cor aqui é rarismo É um azul frozen? Não, é silver frozen, acho que é bem simples Não tenho certeza É que a M3 tem essas coisas de frozen no final Black frozen Esse aqui é um M do filho da velha da Porsche A gente tem que começar a dar o nome pra ele Leandro Abasca chama ele de filho da velha da Porsche Ele montou esse carro, viado Vai montar esse carro Porque os bancos e a gaiola lá dentro Essa daqui é a M4 Tirando a cor Que eu já falei pra ele, tem que mudar a cor Mas tirando a cor A M4 mais muda aqui no Brasil Pra mim Também com E o cabelo de carbono Viado Olha como é foco a barroda A barroda vai lá pra dentro, tá vendo? Pinça dourada Compração Sabelt Sabelt, o banco eu não conheço Aí eu tô no M4, viado Tem que ser muito rachador, velho A M2 que a gente tem Viado, você percebe o detalhe? O carbono gorjado Que foda, velho Nossa senhora Essa aqui tava no meu racha, não tava? Tava Pra quem quiser ir no meu racha, dia 13 do 8 Vai ter o meu racha lá em Interlago Se quiser mais informação, vai lá no meu Instagram e me chama Olha o Supra Porra, Margarise O Eclipse que na entrada tava com a hora que eu falei pra você que era roda de Zeta Nossa, combina demais, velho Mas esse Golf, velho Eu nunca vi Golf nessa cor Eu também não É que tem bom gosto pra coisa, hein? Porra Viado Essa porte azul aqui, ó Tava soltando um fogo na entrada Não é ela? É Olha o milhadinho Pô, olha isso aqui Olha a revista Eu ia enquadrar, aí eu olhei a revista Rpf1, velho Tá de semi-slip, velho Oxi Oh, essa daqui correu na Speed Junk A última É o aeroporto M3 Competition, né? Se vem a base, vai pra trás Essa cor é linda É tipo um camaleão É de... não É de fábrica ou é... Fábrica Vem, sapai Vem, sapai Ele não tem a vez, ele não faz Você é a bunda do cacauro, né? Hã? Você é a bunda do cacauro, né? É Aí não tá representando Ele não E aí, sapadão Valeu Nem mesmo Nem mesmo Tem mesmo Tem mesmo Tem vários tweets aí Beleza? Dá um olho no vídeo aí Se inscreve no canal Aê, caralho Valeu Moleque é desenrolado, hein? Não, esqueça tudo Não sei o que eu te falar Eu só gosto de Mini Cooper, velho Eu teria Mini Cooper Esse aqui, por exemplo, aí Moda de corrida Olha o Intercooler Pra quem não assistiu O primeiro vídeo daqui Foi uma entrada de evento A gente gravou diferente Essa McLaren tão acelerada, velho Tão bonita Vou mostrar ela de perto lá Mostra, ó O bagulho é único, né? McLaren é um bagulho único Bah caralho Ferrari, Lamborghini, com Paddy McLaren Tem um bagulho que é só dela, tá ligado? Olha essa porta, mano Cadê o carro, mano? Cadê o câmbio? Ali, ó Olha como o banco te abraça Sabe o que você pega? A simplicidade Olha o volante Não tem nada É simples Painel É simples Agora é pra correr Só isso É pra não tirar a distração do piloto Acabou a gasolina da Ferrari agora V8, né, pap? V8 A McLaren tava com alguma coisa que não acelerou, né? É pior que ela tava acelerando Só que a McLaren tava cortando Eu quero muito ver a saída desse evento, velho Vai, vai Olha Aquela CM3 que eu falei que tem só o... Tava no último vídeo lá acelerando Caralho Caralho O que é isso, velho? Caralho! V8! Isso é vida, hein? Caralho! É o ciclobe, né, papi? Agora, melhor hora, porque aquele carro é lindo demais, velho. Eu tô falando do SI, é óbvio. Cadê o SI também? O SI lá do Jetta. Oh, a dump! Nossa, olha atrás de você aí, ó. Não há, olha atrás de você. O que é isso? Vamos ver Pô, você falou demais, rapaziada O Japa tava gravando, ali tava o Jetta Ele tava assim, o Japa tava gravando, tava de olho Só que ele foi gravar a saída de evento E eu vim gravar uma outra saída Que meio que, sei lá, uma saída da rampa Mas tá da hora porque Como aqui tem muita ressonância Pra gente ouvir todo o rampa do carro Caralho, que bagulho da hora esse coiado Desgraça que eu tô sudo E essa descendo correndo é a mulher da minha vida Te amo, meu amor Opa, deu uma esconegadinha A Porschezinha foi embora Agora a Z4 A nova RS5, rapaziada Primeira vez que eu vi pessoalmente Tomar no cu É o brabo do Moreno, estúdio automotivo A R vai ficar até com vergonha Olha o carmanguinha Agora olha o dojão, vem Valeu 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 Olha lá, o bebê tá falhando pra sair dos carros. Caralho, eu vou aguentar a tensão. Falou ali, não. Falou, gatão. Esse carro é perfeito. Falou lindo. Papai do céu, olha que chegou. Vocês viram a cabeçada que a menina deu ali, velho? Pai do céu, o que tá acontecendo? Que coisa linda da desgraça. Tchau. Tchau. Caralho, velho. Olha a altura, velho. Tchau. 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 Tchau.